Oi, me chamo Daniel Rodrigues, tenho 19 anos e estou aqui hoje para falar da Marta. Conheço ela há muito tempo, trabalhou na Casa de Apoio, convivi lá com ela um bom tempo, fiquei lá 7 anos. E nesse tempo que eu fiquei com a Marta, eu pude ver que ela me ajudou muito, ajudou meus irmãos e ajudou todos os outros abrigados lá da Casa de Apoio. Até quando eu não confiava em mim mesmo, ela teve o potencial de ir lá, confiar em mim, acreditar em mim e me dar um esforço enorme para mim. E hoje eu agradeço ela, como meu irmão diz, ela é como uma mãe não só para o meu irmão, como para nós todos. E hoje eu estou aqui para pedir apoio para vocês. No dia 15 de novembro, vote certo, vote consciente, vote para quem quer o melhor para o povo e para o Taraguaia. Vote para um Araguaia melhor, vote 11. Marta Maia, vice, Pina. Marta Maia, vice, Pina.